Música Começando mais um vídeo aqui no canal Fala galera Bom dia Bom dia, estamos aqui chegando em Santa Cruz do Capivaribe A gente saiu do hotel hoje era antes das 4 A gente saiu lá de... A gente acordou às 3h30 Saímos às 3h30 e saímos lá de Porto de Galinhas Era antes das 4h Já passamos Caruaru Acabamos de passar a Turitama E estamos a 20 minutos de chegar em Santa Cruz do Capivaribe Lá no Moda Center Onde é a maior feira coberta Se eu não estou enganado é a maior feira coberta do mundo Independente do que seja É gigantesco A gente ainda vai conhecer esse polo de moda Que é a feira de roupa E vocês fiquem ligados e vem com a gente Isso aí, a gente já conhece lá Já foi algumas vezes, eu nunca fui Então eu estou bem ansiosa para conhecer E vamos ver o que tem lá de... Que dá para fazer uma comprinha Acabamos de chegar aqui É um caos aqui Os carros Então a gente parou no estacionamento Do lado de fora Foram R$10 E... Olha para vocês verem Lá dentro tem um estacionamento gigantesco Mas você não consegue nem entrar De tão caos que é Hoje é o dia da feira Então é um dia muito movimentado E vamos lá, vamos conhecer Na verdade eu já conheço, né Vamos levar a Inglês para conhecer A maior feira do mundo Vem amor Ai eu fiquei indecisa Ai eu falo, ah mas eu quero ver a mãe Olha os vestidinhos Olha esse coragem aqui Eu gostei dessa aqui, ó Tá bonitinho não? Bonitinho Só gastando, né Um pouquinho, né R$15 a blusinha E aqui é atacado e varejo Sempre tem um preço do atacado Igual essa que a gente comprou Era R$13 no atacado e R$15 no varejo Então todo lugar vende Tanto no atacado quanto no varejo A gente parou aqui agora Numa praça de alimentação Que vem aqui dentro mesmo E pra distanciar um pouquinho Pra descansar as péssimas Até aqui a gente não andou muito Mas como a gente tá cansado Com toda a viagem Então bateu a canseira agora E daqui a pouco a gente anda mais um pouquinho A prática de alimentação tem bastante coisa Bastante opções aqui Tem almoço, tem salgado Tem hambúrguer Então assim é bem variado Pra quem tá com vontade de comer Acabaram de anunciar ali na rádio Fiz que eu tocando a rádio aqui Quem perdeu um garoto com a roupa do Homem-Aranha Perderam um garoto com a roupa do Homem-Aranha aqui Bom, a gente acabou de almoçar aqui no Mega Center Polo Moda aqui E agora a gente tá indo A gente vai aproveitar pra dar uma passada em Carabuaru Que é bem famoso também E é isso, Carabuaru fica uma hora Mais ou menos uns 40 minutos a uma hora daqui E a gente vai lá agora Dar uma passadinha lá pra conhecer também E de lá a gente segue pra Recife Onde a gente ir? Tem um hotel lá Tem um hotel E amanhã a gente volta ir pra casa Vocês tão vendo essas Toyota Bandeirantes? Só existe aqui Elas são, acho que, modificadas pra Tem umas de duas portas E tem umas que tem três portas Eu digo tipo três, filheira, né? Se fosse seis portas Se fosse uma limousine De Bandeirantes É muito legal, cara E só existe aqui Chegamos em Carabuaru Foram uma hora Desde que a gente saiu lá de Santa Cruz E aqui a feira em Carabuaru Ela é mais Tem mais coisa, né? Tem uma parte só de artesanato Não é só roupa Como é lá em Santa Cruz E aqui a gente tava Eu queria vir também Porque eu acho que a última vez que eu vim aqui Já tem uns Uns 12 anos Aqui em Carabuaru Então vamos lá conhecer Levar a gente pra conhecer E dar uma andada Aqui por Carabuaru Olha aqui gente aí Carabuaru já mais curta Um pouco Agora eu tô curtir Aí hoje não é feira aqui Como a gente tava em Santa Cruz A feira é lá Então hoje aqui em Carabuaru Tem muita coisa fechada Mas tem bastante coisa aberta também Mas a grande, grande maioria Tá fechada E não tá movimentada, né? Porque cada cidade tem um dia da feira Então a gente é aqui na segunda-feira Segunda-feira é o dia lá de Santa Cruz Estou mandando aqui Quero que eu mandava uma chaveirinha É minha, pelo menos É, pelo menos Não tem uma chaveirinha Só tenta passar Mas se interessa Se lembra mais Dica Nos parametro Se pula Jean De noro Acabamos de sair da feirinha de Caruaru, tinha algumas lojas que já estavam fechando porque acho que eles devem fechar agora na parte da tarde A gente já chegou um pouco tarde também, já chegou, já era uma e meia mais ou menos Sim, mas deu pra conhecer, deu pra aproveitar, ainda a gente comprou umas coisinhas, pra colher de pau, algumas coisas pra casa, tapetinho também guarda super a pena Os preços estavam bem bons ali de... Nossa, tipo metade do preço do que era... É, a gente viu uns tapetes lá em Porto de Galinhas, eu tinha gostado E tava R$15,00, depois lá eu achei por R$8,00 e aqui eu já achei por R$4,00 O mesmo tapete? O mesmo tapete, então valeu a pena ter vindo aqui, passeamos, conhecemos, eu conheci e ainda comprei o tapetinho Então agora a gente tá indo pra Recife, daqui umas duas horas mais ou menos a gente chegar lá Exatamente duas horas até o nosso hotel A gente vai ficar no nosso hotel, tomar um banho e a noitezinha vamos ver se a gente dá uma pausinha ali na Orla de Praia de Boa Viagem Pra conhecer, eu não conheço lá em Recife também, então a gente vai passear por lá Chegamos em Recife depois de duas horas... duas horas e pouco né... porque pegamos... teve um trânsito... tinha obra na pista... mas chegamos... Chegamos até que enfim... Esse aqui é o nosso hotel, chama Park Hotel, ele é bem na hora, ele tá em um quarteirão ali da praia, vocês podem ver Mostrar esse aqui, mostrar esse é o quarto... a gente vai ficar aqui só essa noite porque amanhã... três horas da tarde a gente tá indo pra... para casa... para São Paulo... Aqui tem um banheiro... opa... bem arrumadinho... então vai ser só essa noite aqui... a gente acabou de tomar um banho... saímos do hotel aqui... o hotel é bem na hora... então vamos dar uma passeadinha ali para dar uma olhada... e é isso... Quando eu vou falar... então voa o nosso amanhã... que vai estar aqui em auction... ao ano que eu Pipi... eu tô jantada aqui com um fluffy lis... eu a não tô... eu a não tô 자�êu... eu a não tô com chassis... eu Atzo eu os meus... é meu Coldplay... é meu... Aqui na Arla da Praia é bem gostoso para fazer um passeio à noite, tem um calçadão bem largo, bem iluminado, as pessoas passeiam com o cachorro, faz caminhada, bike, é bem gostoso, bem fresquinho, sentir a brisa do mar de noite. E tem esse mar lindo, né, para a gente caminhar, é bem gostoso, né amor? Sim, muito bom. Subimos aqui na cobertura aqui para dar uma olhada na vista, o hotel tem uma piscina ali. Olha, não estou acreditando, quando a gente foi pegar esse hotel, a gente viu nas fotos, parecia que a piscina era bem grande, parecia que a piscina era bem grande mesmo, eu achei que era um piscinão aqui na cobertura. Na hora que eu cheguei aqui, a gente não pode ver, um hotel desse tamanho, um piscininho assim, ó, com 10 pessoas, umas 5 pessoas. Isso sempre acontece, porque eles tiram a foto de um ângulo, eles abaixam a câmera e tiram a foto de um ângulo, porque a piscina parece ser tipo, que cobre a cobertura toda, aí quando você chega é tipo uma banheira, já aconteceu outras vezes, então o ângulo da foto fica esperto, não deixa de se enganar pelo ângulo da foto. Bom, a gente hoje vai ter cerca de 3 a 4 horas aqui em Recife, para dar uma olhada geral em alguns pontos, a gente vai começar aqui pela praia, vamos aqui molhar os pés aqui na praia de boa viagem, e depois a gente vai lá no marco zero, dar uma olhada rápida em alguns pontos, nosso voo parte às 3 horas da tarde, então temos algumas horas. A gente molhando os pés, que boa viagem. A água aqui como sempre está bem, bem quentinha, cara, está uma delícia. Coralzinho ali, agora forma essas piscininhas aqui, é bem cedinho agora, são 8 horas da manhã também, então com certeza daqui a pouco a maré começa a aumentar e deve transpor ali a barreira de coragem. São José, chegamos aqui no Mercadão de São José. Agora a gente já conhece, deixa eu dar uma olhadinha só. Bom, a gente está aqui no mercado, a gente está na parte de artesanatos ainda, né? O meinho dele, pelo que a gente percebeu, são só artesanatos, tem umas peças muito bonitas, dá vontade de levar tudo embora se coubesse na mala, né amor? O problema é que a gente está só com a mala de mão, então não cabe praticamente nada. E a gente já comprou algumas coisas ontem em Caruaru e lá em Santa Cruz, então, e uma curiosidade que aqui tem praticamente quase as mesmas coisas que tem lá em Caruaru, que foi onde a gente estava ontem, é que eles compram de lá e trazem pra cá pra revender, né? Lá é onde eles compram pra revender. E, obviamente, aqui no mercado é um pouquinho mais caro, porque tem o preço deles e o preço do turista, né? Olha os cristais de novo. Agora aqui tem a parte de peixes. Aqui as carnes, olha a água geladinha, olha a água geladinha, olha a água geladinha. Chegamos aqui no marco zero de Recife. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que começou Recife. Recife cresceu a partir daqui. Exatamente. E aqui é muito parecido, se você já foi no Rio, com o centro do Rio. Tudo lembra muito o centro do Rio. As ruas, né? Acho que é por isso ter sido feito na mesma época, né? A gente como morava no Rio, acho tudo muito parecido com o Rio. Até aqui essa praça lembra muito lá onde é o Museu do Amanhã hoje. Ali tem o letreiro de Recife. E bem aqui é o marco zero. Bem em frente aqui é o marco zero. Também tem uma... Artesanato. Artesanato de Pernambuco. Tem o letreiro. Ah, você falou, né? Ali é o museu de escultura. Que eles andam roubando, mas... É tudo escultura de bronze. Ah, eles roubam a escultura dali. É, eles roubam as esculturas. Já teve uma matéria do Fantástico falando de roubos ali. As pessoas vão ali pra roubar as esculturas de bronze. Não sei como eles conseguem carregar isso, né? No barco, eles vão com o barco, é. Olha, bem lá no fundo. Não sei se vai dar pra ver, tem um farol. Bem lá no fundinho. A gente veio conhecer um lugar aqui que chama Buraco da Véia. Que é uma piscina que forma aqui... Ah, protegida pelos corais. Vamos ali ver. E aí, deu na altura, olha aí... Tchau, tchau. Ó, cheio de peixinho preso ali, ó. Passa lá, tem uns azulzinhos. Bom, essa daqui que a gente tá é uma estradinha. A pessoa vem até uma praia que chama o buraco da véia. Chama a bonita Brasília Formosa. A Brasília Formosa, e aí ela corta aqui, ó. Dá pra você ter essa visão aqui, tem uns pontos pra parar. Aqui tem uma praça natural, ó. Cheio de peixe. E aí você tem essa visão bonita aqui do mar. Da orla. Ali na frente é o parque de escultura. Lá é o marco zero onde a gente acabou de sair. Bem bonito aqui. Descidão, amor. Pera, parece que tá tudo mole. O quê? Parece que tá tudo mole, ó. Ah, é chifre mesmo. Caranguejo ali. Tá cheio de piscina aqui. Tá bem bonito aqui a orla agora. O maré tá começando a subir, ó. Tá. Então, galera, a nossa viagem tá, infelizmente, tá chegando ao fim. Agora, só vamos despedir do mar e ir pro hotel, arrumar nossas malas e ir pro aeroporto. Sim. Opa, o negócio tá passando no peixe. A maré já tá subindo e a gente vai despedir aqui. Espero que a gente volte logo. É. Foi muito bom esses 10 dias aqui por Alagoa do Pernambuco. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou nesse vídeo, volta lá no primeiro. Foi bem legal essa série de vídeos. Foi bom voltar a gravar também depois de dois anos. Aí, sem viajar por causa da pandemia. Agora, se tudo der certo, ano que vem, 2022. A gente já tem viagens marcadas. A gente já tem algumas viagens marcadas que já estavam marcadas antes da pandemia. Então, vamos ver se a gente tem que realizar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima viagem. Tchau.